Olá pessoal, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai estar começando uma série aí, acredito que talvez um vídeo por semana, dependendo do que for feito nesse acordeão. Vou fazer uma série aí da restauração deste instrumento aqui, um instrumento aparentemente italiano. E vou estar mostrando para vocês aí os detalhes desse instrumento que vai ser feito aí, e promover o decorrer do tempo aqui que vai acontecer. Beleza pessoal? Então, bora para o vídeo. Então pessoal, aí vocês podem acompanhar aí o estado geral desse instrumento, o teclado dele, como que está feio, a sujeira em si, né? Está bem sujo o instrumento também. Ele ficou bastante tempo abandonado. Tem algumas gambiarras, digamos assim, mas não julgo ninguém. Não julgo ninguém, porque às vezes pode ter sido o antigo dono, que não tinha muito recurso para consertar. Ou não tinha alguém especializado nisso para estar fazendo esse trabalho, e o dono do acordeão tem que dar um jeito, né? Mas, o instrumento precisa de um cuidado ali, né? Ele precisa ser feito um cuidado nele ali, vai precisar de uma afinação, um polimento ali. O cervuloide dele está um pouco feio, está um pouco feio, mas o importante é que a madeira não tenha sinais de cupim. Então, isso é muito positivo. O fole dele também está bem ruim. Essa parte da tampa dos baixos ali, eu sofri bastante. Tive que pegar uma broca e desgastar os parafusos para mim conseguir soltar. Porque o parafuso oxidou tanto, enferrujou tanto, que acabou expandindo dentro da madeira, e eu não conseguia mais pegar com a cabeça da chave de fenda ali, para conseguir tirar ele. Tive que gastar com a furadeira. E esse é o resultado do acordeão. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E lembrando que eu não sou afinador, não mexo com manutenção do acordeão. Estou apenas aprendendo. Esse é o primeiro instrumento nesse estado que eu estou pegando para fazer. Boa parte conhecidos meus que mexem com isso vão fazer. Então, é só para conhecimento. Beleza, pessoal?